Olá galera tudo bem com vocês? Mais uma vez aí, sabadão hoje, relembrando que hoje é dia 14 de setembro, aí eu vou estar mostrando aqui mais um dia aí, dando uma arrumadinha aqui na minha horta, vou plantar em laje com ele molecote, um dia desse maravilhoso galera, sabadão bonito tá vendo aí galera? aí vou estar mostrando para vocês aí que eu vou plantar aqui, tá ok? lembrando que começa tudo pela semente, para ter essas maravilhas aqui ó, tá vendo aí? você está arrumando isso aqui, você pode estar plantando aqui ó, numa caixa de ovos que vocês teriam estar jogando fora aí, faz aqui na recicla tudo, dá uma boa sementeira aqui só para uma boa terra adubada aqui galera, aí nos vídeos que eu faço aí, ou pode ser também aqui ó, uma estufinha, um negocinho do frango que você comprou aí, você ia jogar fora, vira uma estufinha tá vendo? só está lavando aqui, colocar uma boa terra adubada, furar embaixo para a água descer, vem lá né? aí você vai estar colhendo aí as lindas frutas aí, pelas sementes aqui também, era tudo sementes que eu planto aqui galera, aí vai direto para o vaso depois, casca de ovos, olha no sol, tituando para a terra, porra de café também, olha no sol, mais casca de ovos, aqui é um cafezinho que eu tomei agora aí, um sabadão desse maravilhoso, aqui as podas aí galera, aqui as podas que eu fiz aí, meus pés de laranja, pés de limão, consegui encher um saco ó, saco de ração aí, tudo poda galera, que eu fiz aqui na minha laje, na minha horta, um pequeno espaço aí, dessas maravilhas aí que eu tenho, glória a deus, olha os pezinhos, as uvas galera, olha o tamanho desse caixinho de uva, tá vendo aí galera, olha o tamanho, tudo caixinho de uva isso aqui ó, tudo carregado aí, meus pezinhos de uva, olha aí, tem mais ali, mais ali embaixo, olha aí a uva galera, tem mais de uva, tá vendo aí, só gratidão, a mangueira já tá aqui no chão aqui, na laje, vou tá molhando as plantas, tá arrumando isso aqui ó, olha os alfaces como é que tá ó, tudo pra ser colhido já ó, olha como é que tá galera, trabalho muito fim de semana aí, dia de semana, só de fim de semana ó, fim de semana que eu tenho tempo pra tá mexendo nisso, ó, com a dorzinha aqui que tá secando, que eu faço meu café, pra aproveitar o pó, pra tá aí, pano na terra, fica mais fácil pra mim, tá bom, aí galera, é isso aí, agora vou tá mostrando pra vocês o que que eu vou plantar aí, lembrando que começa tudo pela semente galera, não compro nada de mudas, pronto, aí ó, vou tá plantando aqui, machixe ó, machixe, é da feltrinha ó, já colhi muitos machixe aí, tá nos canais aí, abobrinha, vou tá plantando também, vou plantar muito não galera, que o espaço é pequeno mas, se der pra me comer aí com a minha família, tá bom demais, aí ó, pimenta ó, pimenta também, mais tempo que eu planto as pimentas aqui, vou tá colhendo vindo as pimentas também, muito bom, quiabo aí galera, tem um vídeo aí ó, gravado, recolhendo vindo os quiabos também, vou tá plantando, aqui ó, e aqui é salsa, salsinha, aí depois o coentro, aí galera, coentro ó, tá temperando uma saladinha aí, vai colhendo esses lindos alfaces que você tá colhendo na sua horta, né galera, lembrando que é tudo orgânico, sem agrotóxico nenhum, mais alface pra colher hoje, isso aqui é couve, já colhi muitas couve aqui já, e tá colhendo isso aqui ó, essa maravilha aqui, muito pequeno espaço, e aí 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 galera, como é que é, é isso aí, plantar em laje com ele, molecote e se você não for inscrito, se inscreva no canal, para que vocês possam estar vendo isso aqui, a evolução dessas sementeiras que eu tá plantando aqui, beleza, forte abraço a todos, um bom final de semana a todos vocês, lembrando que hoje é dia 14 14 de setembro do mês 9, ok, forte abraço galera fui plantar em laje com ele, molecote com ele, e aí ae e aí Obrigado.